No Nordeste, gastando dinheiro que eu não podia, me dividei. E ainda comprei uma quenna, porque eu falei assim, mano, não vou no aniversário do cara. Mano! Não vou no aniversário do cara, de Havaiana. Por quê? Porque o cara é meu relíquia. Falou que, porra, não entro sem quenna. Deixa eu te fazer agora, tu tá falando isso aí, jogando tudo na cara dele. Tu tá jogando tudo na cara dele. Mas deixa eu te falar, há quanto tempo tu não bebeu água, um copo de água gelado? O cara te deu. Tomou uma boa de piscina. Há quanto tempo tu não dormia numa cama, com um colchão? O cara foi e te deu uma cama, um quarto, um lá. Eu decidi dormir com a minha mulher, dormi com ele. Há quanto tempo tu não comia, tu só comia pão com barro, lá? Sempre. O cara foi e te deu um pratinho, um churrasco, batata, arroz, vinagrete. O cara tá te dando lá, família, arroz, feijão. O cara não deixa faltar nada, mano. Arrasou o homem quem? Caralho, meu Deus! Cara, é tipo assim, ó. Vou te explicar.